Tenho a solução para você passar a temporada de eclipse de forma equilibrada. E esse eclipse, essa temporada de eclipse, começou. E, gente, hoje eu acordei com muitas mensagens de clientes já sentindo e sentindo muito a sombra desse período. Então, calma, tá? Vou dar muitas dicas hoje. Então, o eclipse lunar, ele é associado ao quê? Finalização de ciclos e processos. Então, esse período vai trazer à tona questões emocionais profundas que precisam ser resolvidas. Você não tem opção. O eclipse lunar, ele é como se fosse um portal que ele vai convidar você para você fazer um mergulho interior. E você encarar as suas emoções mais profundas e verdadeiras. E como tudo na vida tem luz e sombra, o eclipse também não seria diferente. E a sombra desse período, ela pode se manifestar como conflitos internos, emoções reprimidas ou até questões não resolvidas que elas precisam ser enfrentadas. Não vai ter mais como você ficar jogando essa sujeira aí para debaixo do tapete, tá? E esse processo, ele é muito desconfortável e desafiador para muitas pessoas. Mas é importante lembrar que essas emoções, elas estão surgindo para serem curadas e liberadas, certo? A luz dessa temporada, ela pode trazer um profundo senso de clareza, de entendimento, de renovação. Então, ele vai ajudar você a liberar emoções antigas e padrões que estão te limitando. E, gente, com isso você consegue dar um passo muito grande adiante na sua jornada de autoconhecimento e crescimento espiritual, tá? Samantha, quais as dicas para passar por esse período de forma equilibrada? Gente, purificação do subconsciente. Faça pelo período todo. Essa purificação arcturiana do subconsciente, ela vai ajudar você a liberar esses padrões e emoções. E ela permite que você se sinta mais leve e mais livre para seguir em frente na sua jornada, tá? Tem a meditação gratuita no canal e tem todo o material gratuito para vocês também. Então, aproveita esse período junto com o material e com a meditação. O link ou ele está abaixo ou ele está lá na bio, tá? A segunda coisa, ritual de liberação todo dia. Gente, eu faço todo dia ritual de liberação. Então, se você percebeu que você está passando o dia sofrendo por algo ou alguém, chegue em casa de noite, se conecte aí com sua crença e escreva em um papel as coisas que você deseja liberar e que não servem mais para a sua vida e depois queima para transmutar e desapegar, tá? Gente, faça isso. Eu faço todo dia isso, tá? Última coisa, se trate com carinho. Tenha paciência com você mesmo e não decida nada de muito importante nesse período. E se precisar de uma ajuda extra, estamos aqui na Escola do Futuro para te ajudar. Salve esse vídeo e envia para todo mundo que vai passar aí pelas sombras dessa temporada.